E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você como baixar e instalar este APK aqui. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é acessar o link de download que eu vou estar deixando aí na descrição. Em seguida, vai abrir essa tela para vocês. Então vocês vão marcar, não sou um robô. Pode acontecer de abrir uma nova aba. Então você acesse as abas e feche a nova aba que abriu. Se aparecer essa mensagem de alerta, é porque é apenas uma mensagem enganosa. É só você fechar esta aba. Voltando a aba principal, marque novamente não sou um robô. Depois de verificado, clique em clique em to continue. Depois, aguarde alguns segundos que vai estar carregando. E depois, clique em Jet Link. Depois disso, você será redirecionado para a página do Mediafire. Então clique em Download. Se aparecer isso aqui para vocês, como não é em todo caso, mas no meu aparece porque eu estou usando o Google Chrome. Clique em OK. Depois disso, o APK vai começar a baixar. Então você aguarde acabar de baixar aí. Depois do download concluído, basta você clicar no arquivo e então clicar em instalar. E o APK vai começar a instalar. Depois disso, o APK já vai estar instalado em seu dispositivo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. Então falou galera e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus